Esse som é de quem curte o Black, sou do bom Esse som é de quem nutre o Black, sou do marrom James Brown, Jackson 5, Simon Alma de Moda Ray Charles, Marvin Gaye, Oye Kim, Payet, Maya No que dá um da funk Som de negro da periferia Som da favela periferia Som do subúrbio periferia Som da negra da periferia Canta em alto, aleluia Como no rale faço os brancos pirar Como no rale faço os brancos pirar Som do subúrbio periferia Esse som é de quem curte o Black, sou do bom Esse som é de quem nutre o Black, sou do marrom James Brown, Jackson 5, Simon Alma de Moda Ray Charles, Marvin Gaye, Oye Kim, Payet, Maya No que dá um da funk Som de negro da periferia No que dá um da funk Som da favela periferia No que dá um da funk Som do subúrbio periferia No que dá um da funk Som da negra da periferia Canta em alto, aleluia Canta em alto, aleluia Canta em alto, aleluia Como no rale faço os brancos pirar Como no rale faço os brancos pirar Como no rale faço os brancos pirar Som de negro periferia A nossa cultura é Black A nossa cultura é Black A nossa cultura é Black Olá, meu nome é Thiago Leonardo E você acabou de assistir Uma das minhas versões Caso você tenha curtido Não se esqueça de se inscrever no meu canal Até mais, beijo!